E Matos, pai de Melissa, é outro amigo fiel Matos a ganhar o troféu, e já não faz o afago E a Seja Caraú, seu nome também eu trago Leninho Ramos é um apoio, e eu converso e pago Abraço o Zé de Tiago, que dá valor ao esporte E o Zé de Mandela e o Rude, o rosto de Runga é forte E o Mauro e o filho de Zeca, o tapar e pinga do norte Pele bronzeada é forte, nasce o amor do baqueiro O Rio e Jorge da Bacana, o rio é verdadeiro Pra o Senhor e na tua runda, e o carro de De Monterey O caminho verdadeiro, que é lindo do mundo O Rio e Jorge da Bacana, o rio é verdadeiro E o povo é verdadeiro, que é lindo do mundo E o povo é verdadeiro, que é lindo do mundo Jornal, Silvestre, Ruzinho Com os agudos de Anadim Ferreira e Neves, Senhores Cartanha, Leite, Zecosa Com a graça de Jesus Aos vaqueiros do Brasil E o povo de Santa Cruz 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 O povo escreveu um poema Que solta o meu coração Como o poder de Jesus Tem que eu expiação Eu vou contar como é Existir mulher de fé Pra ter em ser um irmão Com a sua investação Eu vou dar uma cabeça dele Pra ter em ser um irmão Talvez só ensaiar o mar O exame com defeito Mostrando o rubeu da nela O doutor mostrou a ela Achando o caso sem jeito Mas como Deus é perfeito Que me enlouça o pensamento Pra não criar a criança Mesmo ela em esvazimento Quando se anda em Deus no céu Recebeu esse troféu Uma filha de talento Chegou a conhecimento O pai da minha irmã A chegada aos 12 anos Adoreceram os ossos dela Pra mamãe foi uma dor Quando eu vou adotar Que você é um irmão Que logo em examino ela E logo em examino ela Com tantos anos se afuera Eu não posso poder não Procurar a mão Procurar especialista Que seja cirurgião A mãe desesperada, querido a imaculada, pra lhe dar a proteção. No sangue, sem oração, ela foi com muita fé. Querido em nome, meu Jesus, a Maria do Nazaré, pra curar sua criança, coração. Padre lá, que ao mesmo momento, seu cirurgião, curando aquela menina, e mostrando a disciplina do poder a sozinha. Que ativou a sua dor, neste arreglar o amor, pra o resto da sua vida. Palmeiras Canal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL